Na cidade do Porto, a primeira edição do Festival Internacional de Artes e Ópera do Porto. É uma pequenina amostra que temos hoje no nosso programa. Vai decorrer no mês de novembro. Ópera à moda do Porto. Eu só caminho para cantar a minha área na televisão. Eu vi a praça para divulgar o Festival Fiato na televisão. Nós pedimos para cantar a minha área na televisão. Na televisão. Na televisão. Na televisão. Entre 11 e 15 vamos cantar no mês de novembro da Trindade ao Reão. Ópera ao Porto, nós vamos divulgar o Festival Fiato na televisão. Nós vivemos para cantar a nossa área na televisão. Na televisão! Na televisão! Na televisão! Na televisão! Por favor, Transor 11 é a diretora artística desta primeira edição do Festival Internacional de Artes e Ópera do Porto. As voltas da Helena. Helena, levanta o bracinho, por favor, só para desapresentares. Do Pedro, da Liliana, do Tiago e acompanhados ao piano pelo João. Muito obrigado. Beleza, onde é que vão decorrer estas apresentações? Muito bom dia. Bom dia. Eles já explicaram uma parte, já me facilitaram a vida. Mas vai ser um festival que vai decorrer no centro do Porto. É o primeiro festival de ópera no Porto, de 13 a 16 de novembro. Embora esta atividade, que é a Ópera à Moda do Porto, vai estar já desde o dia 11 a abrir as portas ao festival. Isso é ótimo porque é um aproximar do canto lírico da ópera ao público em geral, não é? Que não está tão familiarizado, mas se calhar não tem essa oportunidade para ouvir. É exatamente isso que nós queremos, aproximar o público à ópera. E nós temos um lema que é, se o público não vem à ópera, a ópera vai ter com eles. Por isso é que esta Ópera à Moda do Porto vai estar no Mercado de Bolhão, vai estar na estação da CP em São Bento. Exatamente. E no fundo vai ter com as pessoas. É isso. É o primeiro festival e essa é a grande estranheza, como é que na segunda cidade do país se faz pela primeira vez um festival de ópera no ar. Nós estamos aqui para tentar trazer mais ópera ao Porto e agora queremos precisamente que o público venha à ópera. Nós temos programação dentro de palco e fora de palco e esta é a oportunidade do Porto para ter ópera finalmente. E tem várias áreas de ópera. Áreas. De comédia. Sim, de comédia, exatamente. Olha, vai abrir, o festival dentro de palco vai abrir com a ópera Maria da Fonte. Todas as óperas dentro de palco são em português. A ópera Maria da Fonte é uma opereta que tem esse caráter também de comédia e vai ser muito divertida. Se quiserem vir ao Coliseu no dia 13 de novembro, às 9, estará, é a abertura oficial do festival dentro de palco. E será com essa ópera cómica. Com que periodicidade estão a pensar em fazer o festival? Vai ser bianual, não temos meios para o fazer para já. Por menos para já, não é? Sim. Mas a ópera à Molda do Porto queremos que fique todos os anos para inundar a cidade de ópera. Todos os anos e é pouco. E é pouco, não é pouco. Muito bem, a ópera. Muito obrigado a todos. Mas se quiserem cantar, nós vamos ter... Um contratenor. É só a carimária que se cante fininho. Vamos a cantar fininho. Mas nós vamos ter um open microphone no dia 16. Portanto, temos lá um pianista à tua espera. Se quiseres vir cantar, podes vir. Eu fico muito nervoso. Não faz mal. Mas depois corre sempre bem. Ele diz isto. Só muito emvergonhado. Depois canta e encanta sempre. Mas olha, nós estamos lá, podemos fazer um duo ou um trio, o que quiseres também. Eu vou se a Sônia a cantar comigo. O Jorge a cantar comigo, a Sônia a cantar comigo, a Sônia a cantar comigo. Claro, claro. É outro religioso. Podemos cantar a mula da cooperativa em ópera? Por que não? Por que não? Nós vamos na condição que tu apareceres vestido de outra forma. Naquele mula? Mais condizente. Não, mais condizente com a ópera, eu diria. Ah, eu vou buscar as minhas penas e tal. Exatamente. Muito obrigado, meus amigos. Até à próxima. Obrigado. Muito parabéns. Bom festival. Tchau.